Ô Boris, eu admiro muito você pelo seu conhecimento, você sempre traz boas informações em relação a combustível, preço de carro, estamos vivendo aí um processo meio louco aí, não sei se é lobby das antigas montadoras, estão dizendo que os pátios estão realmente cheios, o que que tá acontecendo com a indústria automobilística brasileira? Qual que é a parada? O que que tá pegando? O que tem carro no pátio, o imposto que desceu e não melhorou o preço? Como é que tá essa situação da indústria automotiva brasileira? Dois problemas, primeiro, o preço. Sim. O preço subiu muito. Hoje é tudo muito absurdo. Mas não é culpa da fábrica, eu não tô longe de ser advogado da fábrica, aliás, pelo que vocês já perceberam aqui. Sim, sim. Se precisar, você senta a lenha mesmo. Mas os carros encareceram primeiro. Absurdo. Inflação, teve no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Semicondutores, né? Não, inflação, inflação, custo das coisas. Qual é a pandemia? Custo Brasil, antes da pandemia, tudo no Brasil custava mais caro. Pra você levar uma peça daqui pra ali, a estrada é toda esburacada, quebra os caminhões, o transporte é mais caro. Então, o custo pra você produzir um carro, energia elétrica no Brasil, é mais caro, o transporte é mais caro. Tudo é mais caro. Então, encareceu tudo, inclusive o carro. Segundo, as leis que exigem segurança. Todo mundo bate palma. Olha, tem ABS, tem airbag. Mas quanto custa isso? Quanto custa? Exatamente. É tudo importado, inclusive. Tudo que você falou, o semicondutor encarece. Então, já encareceram os carros todos. Sim. Aí vem a Selic 1375. Quanto é que tá o juro pra você financiar um carro? Você compra um, paga dois ou três. Bom, então, vou te dar um exemplo. Você vê que não é só no Brasil. Há cinco anos atrás, nos Estados Unidos, tinham dez carros vendidos por menos de vinte mil dólares. Dez modelos. Quanto que é? É dezoito, é dezessete, é dezenove. Hoje, tem dois. Nos Estados Unidos. Caraca. Tudo passou de vinte mil dólares. Faz a conta, vinte mil dólares. Dá mais de cem mil, cara. Vez de cinco, é. Vez de cinco, não é? Cem mil. Então, não é só no Brasil. Então, vem o governo e dá essa derrapada. Isso foi uma derrapada. Esse plano foi tudo errado do começo ao fim. Ah, vamos reduzir os impostos, vamos incentivar a indústria. Só fizeram besteira. Primeiro que anunciaram. Ah, nós vamos lançar o novo plano pra baratear o carro. Quem é que... Você iria comprar um carro se tivesse anunciado daqui a X dias vai baixar o preço? As concessionárias só faltaram fechar as portas, que ninguém foi comprar esperando vir o plano, que não podia ter sido anunciado, com tanta antecedência. Aí chegou o plano. Ah, nós vamos diminuir o preço dos carros de dois a oito mil reais. Isso. Ah, tá bom. Mas nós temos um crédito de quinhentos milhões pras montadoras ir pedindo esse crédito pra pagar menos imposto. Mas o que é que o governo pediu pras montadoras? Nada. Mas você podia colaborar aí com alguma coisa? Não pediram nada. Então, as montadoras, as fábricas também ficaram sem saber o que fazer. Sem entender, né? Sem entender coisa nenhuma. Aí chegou o plano. Quem tava esperando comprou. Comprou. Só quem tava esperando. Aí, o que que aconteceu? As vendas de junho desse ano foram iguais às vendas de junho do ano passado. Não aumentou nada. Não aumentaram as vendas. E acabou. E acabaram os cinhentos milhões. Agora deram mais trezentos milhões. Sabe por quê? Ah, deram mais. Porque antes você não podia vender pros frutistas. Frutistas, leia-se. Locadoras. Aham. Então, agora, esses trezentos milhões, as locadoras podem comprar. Você acha que alguma pessoa física vai comprar? Vai ter tempo. Localiza como vida, com unidas. Não vai ter tempo. Vai comprar tudo. 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 Acabou já. Agora, você acha justo dar um desconto pra locadora que ganha dinheiro com o carro quando compra, quando aluga, quando revende como seminouro? Sim. Tá certo. É o negócio dela. Tá certíssimo. Só que agora, eu imaginava que o plano fosse uma pessoa física. Pro cara que não tem muita grana, poder comprar um carro. Não pra locadora. Não pro frutista. Não pra empresa que tem cem carros. E é isso que vai acontecer agora. Quer dizer, esse plano, eu não entendi nada. Do começo ao final. E quem compra, não pode vender em seis meses. Seis meses. Isso aí foi a única coisa certa. Porque se não, eu compro hoje, vou vender. Vende por preço. É isso, é isso. É isso. Pronto. Entendi. E por isso que os pátios estão cheios. Acabou o plano. Quando a Volkswagen anunciou todas as fábricas fechadas. A GM falou que ia dez meses sem problema. Dez meses? Dez meses. Dez meses? Não tem que colocar carro, né? Não tem, não tem. Tem o que fazer. Dez meses? É, uma das fábricas. A GM tem quantas fábricas no Brasil? Tem três. Tem lá no sul. São José dos Campos. São José dos Campos e São Caetano. É, a do São Caetano é bonita. Aquele portãozão clássico. Multigona, né? É. É bacana. Então, o plano foi tiro na água. Tiro na água. Na minha opinião, foi. Caminhões. Tinha 700 milhões de crédito tributário para os caminhões. Porque eu nunca vi contar, né? Plano de carro popular, entra ônibus e caminhão. Mas tá bom. Caminhão. Era uma renovação de frota. Eles queriam tirar os caminhões velhos. Velhos. Mas o cara que tem um caminhão velho, ele não tem dinheiro para comprar um novo. Ah, não. Você entra com o seu caminhão, nós vamos pagar 20 mil, 30 mil pelo seu caminhão usado e você vai usar esse crédito para comprar um novo. Que custa 200, pô. Ah, bom. Aí o cara vai financiar com o juros a 2%. Isso. Perfeito. O cara não vai aguentar. Sabe dos 700 milhões. Fora pedágio, manutenção de caminhão, frete parado. Comunstível, é. Dos 700 milhões, quantos você acha que usaram? 100 milhões só. Os caminhoneiros. Porque se não for frutista... Não aguenta. Não aguenta. Não aguenta. Então, ônibus. 300 milhões de crédito para ônibus. Não usou a metade. Entendi. E agora? É, ué. Então, a indústria nacional tá na lona. Tá. Tá complicado. Mas altos e baixos, né? Sempre tiveram. Ups and downs, né? Sempre teve na... Bear market. Sempre assim. Sempre, sempre assim. É que a gente vinha de uma levada que vendia muito, né, Boris? Não é? Nós já vendemos quase 4 milhões de automóveis. Produzimos num ano. 4. Quanto que você acha que tá produzindo hoje? 2. 2 e pouquinho. Metade. E mesmo assim já tá sobrando no topo, né? E tá sobrando no pátio. E aí? Como é que resolve isso? Mas você não acha que, por exemplo, os chineses, eles estão vindo com mais tecnologia, mais barato. Eu acho que são carros mais novos. Eu acho que as pessoas estão meio que perdidas na aquisição de um novo carro. Ainda tentando entender como é que tá o mercado, pra onde vai. Peraí. Você acha que não? Acho que sim. Os chineses estão vindo com uma tecnologia de ponta. Mas e o custo? Quanto custo? Esse é um carro de nicho. Mas eu acho, então, mas eu acho que esse carro... Eu posso estar completamente equivocado. A guerra vai ser tão grande que esses carros vão custar barato. Porque quantos componentes tem um carro mecânico pra montar? 4 mil. E um carro elétrico? 2 mil e 500. Então, eu acho que isso vai fazer diferença no preço final. É, aquele problema que eu arrumei hoje em dia é bateria, né? Você esqueceu da bateria. É caríssima. A bateria é caríssima. Então, a gente viu outro dia que o cara que acho que pegou não sei o que, rasgou em bar do carro. Foi. Era 280 pau pra arrumar o carro. Ah. E você compra um carro elétrico? Ótimo. Você vai rodar 6, 7 anos com um carro elétrico. Aí a bateria acabou. Arra, velho. Aí o carro vale quanto? A vida útil. Vale 150, 200, talvez. Mas e pras baterias vão custar quanto? Os mesmos 200, 300. Porque não se esqueça, comprar um carro elétrico é mais ou menos como você hoje, com 100 mil. Ou você compra um Polo, um bom Polo, zero. Perfeito. Você pode comprar uma Mercedes, não pode? Por 100 mil. Por que você não compra uma Mercedes por 100 mil? Buxa na manutenção. Buxa na manutenção. O Polo Trexi quebrar o para-brisa custa 200 reais. A sua Mercedes sem pau vai custar 3 mil, 4 mil, 5 mil. Por isso que não vinha de Mercedes. Bateria. A bateria custa hoje 200, 300. Daqui a 5, 6 anos, o carro não vai nada. Mas a bateria continua custando 200, 300. Como é que você vai resolver isso? Você vai ter que mexer para arrumar, senão você não vai andar mais com o carro. Mexer o quê? Tem que trocar a bateria. É isso que eu estou falando. Perfeito. É. É isso aí. Dizem que o Elon Musk está desenvolvendo uma bateria que vai custar pouco. Todo mundo está desenvolvendo, essa é a grande ideia e tal. É, vai entrar naquela... E tem, olha... Gente, vamos falar a verdade aqui. Carro elétrico no Brasil eu acho até legal. Porque quando você vai abastecer, se enfia tomada na parede, está vindo energia limpa. Mais de 80% limpa. Na Europa, isso é uma hipocrisia. É. Porque se você anda com elétrico, você não vai estar poluindo a cidade, o centro da cidade com o seu carrinho. A hora que você para na tomada e enfia o cabo lá, está vindo energia elétrica produzida por diesel ou por carvão. Carvão, é. Mas isso depois da treta da Rússia, né? Que era gás. Não, sempre. Não. Ah, não era o gás lá? Não, você não consegue mudar uma usina de uma hora para outra. A usina sempre foi. Não, mas dizem que a crise lá de energética veio muito por causa da treta. Porque lá você precisa do gás para aquecimento das casas no inverno, que aqui não tem. É isso que é a pissa, né? Entendi. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.